O ferroviário da Beira e a Black Bulls deixaram o relevado sintético do campo da Machixe à busca daquela que seria para cada um dos lados a sua segunda conquista da supertaça, pelo que antevia-se um duelo reunido do primeiro ao último minuto. A Black Bulls quase aproveitava uma situação, uma intervenção do guarda-redes César Machava e logo a seguir, no minuto 17, surgiu o primeiro golo da partida, numa altura em que a Black Bulls foi bem-sucedida, com Fidel a tirar um precioso cruzamento para o coração da área, onde aparece Kader Geir a cabecear com força e para o fundo da baliza de César Machava.